Essa música cantida, nós nos encerramos aqui no fundo do baú Várias que a gente melanda, hein? Vamos fazer isso aqui que acabou! Quem é ouo, quem é ouo, quem é ouo... Meu campo é perfeito, todos os velhos kan de vendithia Pontinhas sem galinhas, que só na aré quer trabalhar Grave como uma festa, pelo menos 설quen когда vai Mas se você quiser experimentar, você que vai gostar Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Tinha sinfonia, me soltarei pra você trabalhar Nas meias, me soltou na festa, você que vai gostar Mas se você quiser experimentar, você que vai gostar Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Tinha sinfonia, me soltarei pra você trabalhar Já não vejo uma festa, eu sou o nome da festa, você que vai gostar Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Você que vai gostar Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear Meu caralho treino, não vou te ver o barriguetear